Por muitos eu fui taxado como maluco, por outros eu fui taxado como o mais louco ainda. Mas hoje estou aqui pra poder revelar toda a verdade pra vocês e falar o que o Roblox, na verdade, o que o Blox Fruits vem escondendo de você. Hoje o Axior postou um vídeo falando sobre a raça V4 e todo mundo sabe que, mano, ele é o único, assim, que poderia nos dar uma luz, que poderíamos explicar exatamente como pegar a raça V4. Então, mano, hoje estamos aqui pra poder ver o vídeo deles, né, dele, pra poder dar uma olhada, eu não vi. Estou aqui pra poder ver com vocês, né. Enfim, mano, vamos embora, vamos ver aí a verdade. Na verdade, já recebi alguns spoilers aí, né, mas eu quero ver o vídeo e entender por si junto com vocês. Então vamos embora. Houve tantos fãs de raça de Awakening antes. Ah, ele é um youtuber gringo, então, tipo assim, né, e vocês podem ver aqui, ó, vai ter a legenda, ó, nas últimas semanas houve inúmeros vídeos falsos da corrida Awakening, é, circulando em todas as plataformas de mídia social e inúmeras pessoas. Não adianta a gente não tá entendendo nada do que ele tá falando. É, pelo que tá pra entender que ele tá mostrando aqui, é, ele tá mostrando que, tipo assim, que as pessoas postaram vários vídeos e, enfim, mano, eu vou, é, falando sobre a raça e nenhum era verdade, né. Ó, aí aqui ele tá falando sobre as teorias, né, que no caso, é, puxar a alavanca precisava de, do super-humano no máximo de maestria, e uma certa quantidade daquele mirror, é, fragment, né, que é o que a gente ganha quando derrota o... Katakuri. Estarei explicando tudo sobre o quebra-cabeça. E tempo. Eita pega. Obrigado, música. Explicar como é o templo do... Ah, tá, ok. Vamos lá, né, mostre-me o que o templo faz, né. Isso daí é pra gente sair, né. Sim, isso daí eu sabia, que é, eu mando a gente pra fora do templo. Exatamente. Ah, olha que legal, agora a gente vai poder ver por dentro do templo, mas ele basicamente tá falando que pra poder entrar aqui no templo, você precisa puxar a alavanca, né. Olha que massa. 7 entradas dentro, vamos explorar as primeiras 6. Uma porta de abertura que se torna a alavanca. Tá, eu acho que aquele ali tem um VK-Mink, né. Será? Humano. Humano. Vamos ficar perdendo essa entrada por agora e falar sobre isso depois. Tá, ele falou que vai falar daquela ali mais tarde. Aqui é Skypeano. Certeza, por causa das nuvens ali. Skypeano. Isso, ó, falou o que eu falei, Skypeano. Ah, que legal, mano, muito bonito. Esse daí é Gol. Tá, o Gol é o mais simplesinho de chegar, mano. Tá, Sharkman. Fishman. Fishman. Fala Sharkman, errado? É, eu acho que é. Sharkman é um estilo de luta, né, mano. Tá, aí é Cyborg. Provavelmente cada lugar pra gente poder despertar a nossa raça, né. Finalmente, vamos explorar a última entrada. Ok. Ah, tá. Aquela última que ele falou que ia explorar depois. Então, será que é alguma coisa secreta? Não, tá faltando algum. Não tá? Não é Minky? Ou não tá faltando? Eita, pega. Antes de subirmos as escadas, existe na verdade um NPC chamado... O que esse NPC faz depois de explorarmos a sala acima das escadas. Vamos subir, ok. Ele vai falar depois sobre esse NPC. Esse NPC é o que muita gente teorizou que você precisaria, tipo, falar pra poder liberar as raças, né. Tá, tem um... Ah, eu acho que é aí onde fica aquele relógio, né. É, isso mesmo. Essa sala é a corrida. Essas coisas que você vê na sua escada são a Race V4 Gears. Você pode equipar as suas corridas nessa sala. Ok. Você pode equipar apenas 4 para cada raça. E cada raça vai ter gears com diferentes buffs. Tá. Tá. Ok, ok, ok. Eu acho que eu entendi. O que eu entendi, é um NPC que te vende as duas últimas engrenagens. Pelo que eu entendi, você vai precisar das engrenagens ali que ele mostrou pra poder despertar a raça V4, tá. Aí a gente meio que precisaria daquelas engrenagens pra entrar naquela sala. Agora vem. Ok, eu acho que é hora de falar sobre... Eita. 200 horas fazendo pesquisa sobre a corrida, caramba. O que você pode pensar, nós testamos. No final, nós acreditamos que a Race V4 Gears não exista. Mas, por que o Blocksfruit falaria sobre isso? Isso não só fez eles perder a confiança da comunidade, mas também arruinou a reputação do seu próprio jogo. Então, nós passamos mais tempo pesquisando sobre a Race V4 Gears. Tá. Mas a 12 luas cheias... Mano... Isso daí, velho, é uma coisa que eu já queria falar e eu já falei, né. Eu disse que, tipo assim, mano, eu acho que eles ainda nem tem a raça V4. E muita gente falou, não, João, fulano já tem. Não sei o que, ciclano já tem. Eu já vi. Eu falei, mano. Lá, quando eu fiz o vídeo mostrando as habilidades, falando sobre as habilidades, não tinha raça Mink ainda, né. E ainda lá naquele printzinho que eu falei pra vocês antes de lançarem, ainda tava faltando um... Que foi o que eu falei, mano. Basicamente, provavelmente, o atraso da update foi as raças. E eles acharam que com uma semana, eles conseguiriam resolver tudo. Mas, aparentemente, não. Então, é como eu falei, né. Não tava funcionando porque, mano... Era pra alguém, até esse momento, já ter descoberto como resolviu o puzzle. Então, tipo assim, basicamente, o que ele vai explicar agora? É um método que ele achou que seria uma data que, talvez, o Blockswitz colocou pra até lá terminar a raça. Vocês vão entender agora, lá. Que ele tá falando sobre as luas cheias no ano, é... Tipo, no horário das luas cheias. Tipo, na vida real mesmo, tá ligado? Fora do jogo. Ó, ele tá falando que setembro e outubro são os períodos de lua cheia. Ó, que o jogo foi atualizado após o final da lua cheia. Não só saber... Ok. Falei, falei! Ok. Ok. É, meus amigos. Ah, eu acho que é basicamente isso, né? Aqui depois ele mostra, né? Tipo assim, como é a foto do lugar lá, né? Aqui é a entrada, aqui você vai pro... Aqui é a porta que a gente... Aqui, né? Aqui é a alavanca, que é a porta que a gente abre, né? Aí a gente entra pra cá e aqui a gente vai pro Fishman, Ciborgue, Minky... Enfim, mano, resumidamente, rapaziada, explicando de uma forma melhor pra vocês entenderem o que aconteceu. Existem aqueles dois relógios, né? Que um relógio fica lá na Ilha do Chocolate, que ele tá invertido, muita gente viu isso. E pelo que o Rip Indra, não, pelo que o Axior pesquisou, né? Que ele falou que ele gastou mais de 200 horas pesquisando sobre as coisas em si, tipo, pro despertar da raça. Ele chegou à conclusão de ir analisando ali a questão da lua, porque a gente sabe, tipo, o próprio rei selado fala, ah, isso funciona melhor pela lua cheia. E, mano, imagina, eles já tinham anunciado a data, né? Eu acho que seria algo que eles queriam fazer, né? Tipo, assim, fazer mais ou menos a data quando fosse realmente ter a lua cheia na vida real. Então, eles basicamente mudaram aí o rolê. E, na verdade, as coisas meio que já não estavam prontas, né? Eles acharam que iriam terminar e acabaram não terminando. Tanto que eu lembro e friso sempre pra vocês lá que eles postaram o que tava acontecendo. E, cara, a comunidade começou a cobrar muito. Então, eles pensaram assim, pô, vamos lançar o jogo aí e é isso. Só que, tipo assim, talvez seria melhor eles não terem anunciado isso. Mas também fazer um update a mais, não sei, não sei, né? Porque talvez esse negócio aí, assim, seria, né? Eles acharam que talvez não daria tanto trabalho igual teve. Mas, se eles não pensassem dessa forma, eles não teriam feito as coisas como eles fizeram, né? Eles não teriam ter colocado os relógios que, coincidentemente, é... Tipo assim, explicando pra vocês, é... Um relógio dá, tipo, o dia, né? Tipo, o dia e o outro dá o horário. Então, tipo assim, é bem o horário mesmo da lua. Então, assim, é uma... Não sei se era a intenção, mas se... Mano, se não for, é uma coincidência muito grande, tá ligado? E até o Axiore disse que tava com um pouco de receio de tá postando esse vídeo porque ele achou que poderia sofrer algum tipo de ataque, o pessoal não gostar. Porque ele, de fato, não conseguiu descobrir como é que despertava a raça V4. Ele simplesmente tentou e não conseguiu. E ele mesmo falou, tipo, não tem ninguém no jogo. E ninguém no jogo falou sobre isso. Nenhum dos moderadores falou que, tipo, tem. Talvez tá lá no jogo, tá ligado? Meio camuflado, que nem eles viram pelos códigos, pelo script lá. Mas ainda não tá, tipo, ativo. Não tá rodando no jogo. Então, tipo assim, aquilo ali que eles viram é código. Porque, tipo assim, quando você joga o Blox Fruits ali, você baixa as coisas aí. Enfim, na verdade, não sei muito bem como é que funciona essa parte na questão do Roblox mesmo. Mas eles têm acesso ali às coisas. E, mano, talvez é o que mais faz sentido. E, né, não que talvez, tipo assim, só vai funcionar dia 9 de outubro. Mas talvez só vai poder ser a partir dali, né? Porque o Roblox, ou na verdade o Blox Fruits, tem mais de 2 milhões de jogadores ativos, né? Tipo assim, que entram sempre pra tá jogando. E ninguém conseguiu descobrir como é que desperta a raça V4. É muito estranho. Então aí, eu falei pra vocês desde o princípio, mano. E eu falei, velho, que eu achava que não existia a raça V4 dentro do jogo ainda, né? E o Axiore veio pra confirmar o que eu tinha falado. Então, mano, só queria dizer que o pai tava certo. O Blox Fruits, obviamente, fez isso pra não adiar o jogo. Porque imagina, se eles não tivessem atualizado, talvez estaria até agora esperando pra poder ter atualização. Porque eles não teriam a raça Prota. É isso, mano. Blox Fruits. Acho que vocês foram. É descoberto. E aí Obrigado.